olá meu povo bom dia boa tarde boa noite não sei que hora você tá vendo esse vídeo hoje eu vou mostrar pra você como trocar a fechadura do ford car 2000 da porta do motorista do lado esquerdo vou filmar pra você mas antes disso quero pedir você que se inscreva no meu canal compartilhe os meus vídeos é ativa o sininho de notificação vejo meus vídeos que eu posso completar as quatro mil horas para que eu possa monetizar meu canal então vou pedir você que por gentileza se inscreva no meu canal então vamos lá vou filmar aqui vou dar uma geralzinho no meu ford car um carrinho antigo 2000 mas é um carrinho que dá pra quebrar um galho entendeu então vamos lá vamos por vídeo esse aqui é o meu carrinho é um ford car 2000 está precisando de um bastante reparo tem detalhes na pintura e isso aqui é um carrinho do meu dia a dia do meu passo de andar ainda a gente usa para fazer as nossas correrias olha aí também escura e mas tá dando pra ver e ensinar como é que faz para trocar a fechadura na da porta dele aqui ó e vamos mostra para você que a dobradiça a fechadura aliás né aqui ó e essa aqui é a fechadura nova que calar ela tava travando e não tava não tava não tava conseguindo abrir ela entendeu então eu achei melhor comprar outro ó e comprei ela aqui no mercado livre difícil tirar com a mão só da sacola olha aí ó e para você que quer dar uma olhada ó e foca vira distribuidora comprei no mercado livre deixa aqui nunca mexi com isso eu não sei se eu vou conseguir trocar essa negócio negócio né olha aí ó como é que é e não é que ela assim ó beleza vou lá mostrar a porta e depois eu eu pego no chão né tá acontecendo o seguinte ó trancou não abre tá trancando sozinho só acho que eu deixei esse lado de cá aberto certo certo e nem por dentro ela não abre vamos ver se vai abrir agora né não abre nem por dentro então ela tá com um problema que eu não sei o que que é aí em vez em vez de consertar preferir comprar outro ver se ela vai abrir aqui né ó óặc e agora é já abrir olha só e quero falar processos seguinte que o carro é um carro de roça entendeu então tá sujo tá todo sujo o carro ai que mundice mas na roça não tem como você manter o carro limpo entendeu aí ó ele tá até bem íntegro os bancos só tem esse detalhe aqui só tem esse detalhe então vou pôr a chave ali olha só tá todo sujo de terra roça é complicado mexer então é o seguinte minha menininha minha pequenininha então assim olha pra tirar isso daqui tem esses três parafusos aqui ó vou ter que tirar esses três parafusos vou ter que tirar isso aqui ó esse carro tem um protetor aqui dentro da canaleta do vidro que tampa essa fechadura tudo ó então vou ter que tirar esses parafusos aqui primeiro vou ter que tirar esses vou ter que tirar esse forro de porta aqui que isso aqui é só puxar só puxar aqui ó ele sai só que porém tem um parafuso aqui tem um parafuso aqui de baixo tem mais um parafuso aqui de baixo aqui ó tá escuro hein não sei se vai dar pra ver e tem outro parafuso aqui ó vou ter que tirar eles tirando eles aí depois eu volto pra mostrar como é que faz pra trocar eu não sei se eu vou conseguir trocar isso porque eu nunca mexi com isso não sou mecânico não sou nada entendeu então vou fazer aqui vou voltar aqui pra mostrar pra você aqui vou tirar aqui o forro de porta pessoal olha aqui o sol vai atrapalhar um pouquinho aqui na visão aqui dentro desse tanque tem suporte aqui ó isso daqui ó deixa eu ver se eu ponho aqui dentro dá pra ver não dá isso aqui vou ter que tirar isso aqui fora tirar isso aqui fora tá vendo esse suporte isso aqui é o canaleta do vidro e ele é parafusado nesse parafuso aqui nesse aqui e nesse de cá então vou tirar aqui vou tirar esse parafuso esse suporte aqui eu já volto pessoal tirei aqui esses dois parafusos tirei eles ó esse parafuso na verdade é original esse é um rebite esse é um rebite aqui e outro rebite aqui ó agora vamos ver se se eu consigo tirar esse aqui com mais facilidade isso aqui isso aqui é canaleta do vidro meia agarrada de meia chata para tirar da outra vez eu tirei até é mais fácil mas só que a mão só é comprida para a gente ir conseguir desencaixar ela aqui aqui ó e vamos fazer o seguinte vamos descer ela por aqui ó aqui ó você tira ela por aqui que sai mais fácil essa aqui é a canaleta do vidro certo aí ó esse aqui é canaleta do vidro que protege aquela coisa lá e aqui eu acho que não vai dar para ver deixa eu ver se tem como pôr o celular dentro ali mas está escuro não vai dar para ver tirar aquela ah lá tem essas duas para ver mais ou menos ó tem isso daqui ó tem que tirar isso com muito cuidado que se quebra muito fácil e essa daqui também ó tem que desencaixar ela para tirar tirar essa coisa toda aqui ó eu vou tirar aqui e já volto para mostrar para vocês aqui como é que faz só que está meio fora de foco está meio escuro se não vai dar para ver direito ok ó essa daqui ó essa hastezinha aqui é a que pega na chave lá na chave do copo na chave da porta e essa aqui é a da é dessa que puxa aqui ó essa chave essa essa daqui ó de dentro vou tirar aqui e já volto pessoal olha aí ó tirei aqui já tirei os parafusos aqui os dois parafusos os três parafusos na verdade esse daqui é o esse daqui é um antigo tem que tirar essas travinhas aqui ainda muito cuidado para não quebrar essa daqui e essa daqui ó essas duas aqui que eu tenho que tirar não sei o que aconteceu aqui que ela está trancando sozinha vou tirar e vou pôr a nova aqui você vai ter que tirar esse daqui ó é o desse daqui ó esse aqui ó esse daqui é o da chave e esse daqui de baixo aqui é o do é o da maçaneta certo e esse daqui é o de dentro então vou tirar aqui e já volto olha aqui pessoal tirei a antiga aqui ó esqueça você desencaixar aqui ó esse negócio aqui você desencaixa ele daqui ó desencaixa daqui e desencaixa daqui ó certo assim que está focando não por aqui tira aqui ó de baixo que está lá depois tem que pôr esses dois aqui ó que eu já tirei esse negócio de braço daqui tira daqui e daqui ó põe aqui ó agora eu vou parafusar isso lá esse aqui é o novinho é a nova aí ó como é que ficou certo faixa isso aqui ó direitinho tem esse aqui ó agora vou colocar uma graxinha aqui e quando tiver instalado eu volto para mostrar se funcionou ou não porque eu nunca mexi com isso aqui ó nunca mexi está tudo desengonçado aqui ó deixa eu ver se isso aqui marca Ford isso aqui é Ford é um símbolo da Ford deixa eu ver o novo aqui o novo não tem não o ovo não tem não mas tomara que dê certo né vamos ver aqui então depois eu volto quando eu colocar aqui eu volto com vocês aqui pessoal já coloquei os forros da porta aqui ó isso aqui não precisa explicar isso aqui é simples de encaixar ó isso aqui se você olha direitinho é simples de encaixar né e aqui eu já pus eu já pus os dois parafusos que dá da depois do vidro canale do vidro já pus aqui a nova né aí ó agora eu vou acabar de montar aqui quero agradecer você pela pela audiência pelo por curtir os meus vídeos ver os meus vídeos no canal agradecer a todos um dia eu quero fazer um vídeo mais detalhado sobre o sobre o Ford de cá né esse meu é dois mil então vou terminar o vídeo por aqui tô ficando muito comprido já um grande abraço a todos fiquem todos com Deus tô todo suado aqui ó e a gente se vê então no próximo vídeo tchau gente obrigado a todos pela audiência e por ver os meus vídeos tchau